Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Josmar Sou aqui do canal Granja, sou em Maniçoba Falo diretamente daqui de Puxinanã, na Paraíba Desde já pessoal, queria pedir pra você que chegou aí no nosso vídeo, né? Que ainda não é inscrito Queria pedir pra você que se inscreva, ativa aí o sininho Deixa aí o seu like pra estar fortalecendo aí o nosso canal, beleza? Pra que o YouTube entenda aí que você tá gostando dos nossos vídeos, né? E vem estar direcionando aí a mais pessoas, beleza? E também pra que quando a gente estiver postando aí novos vídeos Você vem estar recebendo aí os nossos vídeos em primeira mão, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje, ó Queria estar mostrando aí pra vocês, ó Essa é a nossa leitegada São três animais aqui que a gente selecionou, né? Pra matriz e reprodutor Aqui a gente tem Duas feminhas, né? Duas futuras matrizes E um reprodutor Olha a qualidade dessa feminha Carcaça, aprumo Quantidade de teta Toda selecionada Esses animais aqui, pessoal, são Pietrampeó Genética da granja peru, né? Pai e mãe puro e registrado Essa leitegada aqui foram feitas por inseminação, né? A gestação foi feita de inseminação E nasceu essas qualidades aqui, ó Olha essa matrizinha, essa daqui pintadinha Olha a carcaça Será que presta? Show de bola Pessoal, esses Esses animais aqui Estão com 37 a 38 dias De vida Esses animais aqui Já era pra gente ter apartado, né? E Por conta do espaço aqui A gente tá com alguns animais na creche Ainda não apartamos eles Mas Essa semana Se Deus quiser A gente tá apartando eles, né? Pra Colocar eles na creche, né? E Se Deus quiser Em breve Já tá aí Entregando, né? Pessoal Esses animais aqui Eles estão Estão disponíveis à venda, né? Essas Três máquinas Essas duas Feminhas, né? Duas futuras matrizes E Um futuro reprodutor Estão disponíveis à venda Pra quem Tiver interesse É só entrar em contato Pra gente já tá agendando Esses animais aqui Na média de De mais ou menos daqui a uns Quinze a vinte dias Eles já estão no ponto de entrega Né? Se Deus quiser É o período aí Da gente fazer a apartação, né? E Acostumar eles na ração, né? Na verdade Eles já vêm Pegando bem a ração, né? Eles vêm aí Desde o sétimo dia Vêm pegando aí A pré-inicial E Se Deus quiser A gente vai tá apartando ele Eu acredito que Terça Ou quarta-feira Que é quando a gente vai tá Tirando os outros animais A gente vai tá Colocando eles na creche E já vai tá Fornecendo aí A ração inicial Beleza? Agora os animais Graças a Deus Estão saudáveis, né? Zé de diarreia Graças a Deus, né? Olha a qualidade Será que presta? Show de bola Qualidade 100% Olha só essa fêmea Na verdade São todos bons, né? Todos eles São selecionados Para a matriz Reprodutor, né? Então a gente faz uma Tem alguns critérios, né? Que a gente seleciona A prumo Quanto tá de teta O escote também Do animal, né? Olha esse reprodutorzinho Qualidade Essa daqui Essa branquinha aqui É linda Pelagem dela É quase uma dálmata Pintadinha Na verdade Ela é praticamente Uma dálmata, né? Ela é bem pintadinha É isso aí, pessoal Esses eram os animais Que eu queria estar mostrando Hoje pra vocês, né? E dizer a quem Tiver interesse, né? Só entrar em contato Eu vou estar deixando aí O contato, né? Pra quem Quiser entrar em contato Fala diretamente comigo A gente já vai estar aí Agendando É pra O dia da retirada Beleza? É isso aí Desde já Queria deixar aí O meu muito obrigado, né? A cada um de vocês Que tem acompanhado aí O nosso canal Tem dado essa força É meu muito obrigado E até o próximo vídeo Se Deus Assim nos permitir Valeu? Tchau 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 Tchau